Guilherme, qual a relação hipertrofia com o desenvolvimento de força? Quanto mais músculo, mais forte? Sim, Guilherme. Aparentemente sim, né? Quanto mais músculo, mais forte. Quanto mais forte, mais músculo. A questão é que a forma do treinamento, ele vai definir a prioridade da modificação. Força é uma capacidade neurológica. A hipertrofia é uma capacidade metabólica associada a um treino de força. Quem comparou bodybuilders e atletas de força, powerlifting, weightlifting, foi um cara chamado Nicholas Bird. E esse sujeito, ele fez uma coisa muito legal que foi entender o que era a diferença de você fazer uma carga em um RM, parcelar essa carga ou, uma vez parcelada essa carga, fazê-la até a falha. Alguma coisa que, 5, 6 anos depois, dois caras, um sujeito chamado Dunkel e um sujeito chamado Jeremy Lennick, eles fizeram um trabalho sobre o continuum de quando você diminuir a carga, como que fica a resposta muscular a isso. Então, por exemplo, você está treinando com 70% da carga máxima. Se você diminui para 35, você faz a metade da carga, quantas repetições você consegue fazer? Então, no trabalho deles, a 70% você consegue de 10 a 20 repetições. E, quando você cai para 35, devira de 20 a 80. Então, diminuir a carga pela metade, às vezes, octuplica a quantidade de repetições que você faz. Mostrando que, mesmo quando você busca hipertrofia, a variabilidade é tão grande que o alvo não é uma coisa tão fácil de acertar assim.